E em Arassatuba, comerciantes de uma lanchonete do bairro Dona Amélia viveram momentos de terror nas mãos dos bandidos também nesse fim de semana. Os criminosos assaltaram o local e a ação foi registrada por câmeras de segurança. Companhe as imagens comigo aqui. Os assaltantes chegam à lanchonete vestindo blusas e gorros para dificultar a identificação. Eles abordam uma das vítimas do lado de fora do trailer e em seguida rendem os outros funcionários. Nas imagens é possível ver que um deles está armado com um revólver e aponta a arma a todo instante para a cabeça de uma mulher. Dela, os criminosos levaram uma aliança e uma gargantilha avaliada em 8 mil reais. No meio da gravação, as luzes do estabelecimento se apagam. Os bandidos roubaram ainda todo o dinheiro que estava no caixa. Eles fogem em seguida. É um susto danado. Eles chegam ameaçando, tocando o terror. O que aconteceu? Minutos depois desse assalto, uma viatura da polícia militar percebeu que um carro suspeito fugia em alta velocidade para uma avenida do bairro Dona Amélia, já no sentido Atlântico, zona norte da cidade. E era o carro sabe de quem? Dos bandidos. Eles fugiram e ainda tentaram jogar o veículo contra a viatura da polícia até que os dois pneus estouraram. Os assaltantes saíram do carro, atiraram contra os PMs e conseguiram fugir por um matagal. Nenhum policial foi atingido. O carro foi apreendido, mas os criminosos que nós mostramos continuam foragidos.